Olá, pessoal! Eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui com o tradutor Gustavo Domingues, da Sagem Editora, certo? É, tanto faz, é Sagem, mas... Sagen, Sagen, mas não é com G-U-E, é Sagen com G-E, né? Isso, isso. Então, Sagen, Sagen, e aí vai, Sagen, Editora. Você sabe por que esse nome? Não fui eu que batizei. Mas deve ter um motivo, né? Sim, sim. Em alemão, Sagen é diga. Ah, Sagen, Sagen. Ah, ok. Então o termo, o jeito certo de falar é Sagen. É, mas a gente vai obrigar, mas todo mundo fala do jeito que quiser. A esposa fala alemão, ela... Ah, que bom. É, ela é fluente e tudo. Sagen, Sagen, que é o quê? Que é dica? É dica? Oi? Sagen, diga, diga. Sagen. É, sei, diga. Ah, diga. Beleza, beleza, joia. Então, na Sagen, Editora, né? E tô vendo aí atrás que você tem um mapa de Faerun. Esse é o Faerun da 3.0, né? É o Faerun da Praga, da Magia. Ai, como eu tenho ódio. Mas você tem ali do Fogoten Helms, que é o que eu gosto mesmo, Fogoten Helms, caixa cinza. Você tem ali um trechinho da Undermountain. Isso, é o nível 1 da Undermountain. O da Praga da Magia não é do 4ª edição, já? Praga da Magia é 4ª edição. É, não, esse aqui é da 3ª. É, eu acho que sim. 3ª edição, eu não lembro. Eu acho que ainda não tinha tido, porque depois da Praga da Magia, onde aparece aquele... Tem um negócio que é tipo uma cicatriz, né? É, eu acho que é 4ª edição. É, é 4ª edição. Eu acho que 3ª edição é que eles mataram o King Azum, né? E botaram a filha dele lá em Corvir, né? Por isso que eu odeio o metaplot. Por isso que quando a gente escreveu Legião, quando a gente escreveu Legião, eu falei, ó, eu só ajudo a reformular o Região se não tiver metaplot, que eu odeio metaplot. Porque pra mim, Forgotten Helms é o Rei Azum, é lá a Caixa Cinza. Não aconteceu nada depois. Com exceção dos romances do Drizzi, que eu adoro, mas que depois ficou um pouco repetitivo. Eu sou da igreja do Salvatore, amo o Salvatore de paixão. Leio todos os livros dele. Eu também gosto. Mas eu acho que o Drizzi já tinha que já ter morrido. É, mas 30 livros é o bastante. É, muita coisa. O cara pode ser um elfo que vive bastante, mas, porra, 30 livros também. É, e a trilogia. E a trilogia, as duas primeiras trilogias são imbatíveis, eu recomendo pra todo mundo. Eu gosto, legal. Quando o Artemis... Tem as histórias do Artemis com o Jarlaxi, que são sensacionais. Tem um livro dele, que é o Jarlaxi e o Artemis. Eles vão numa aventura juntos, assim, que é muito divertido. Eu gosto muito do... Eu acho que eu gosto mais do Artemis, até, do que do Drizzi atualmente, né? Mas o Jarlaxi é legal demais. Você sabe que eu comecei no canal falando muito de uma série de fantasia que é baseada em RPG, na verdade, que a primeira pessoa no Brasil que eu ouvi falar sobre ela foi você, viu, tio? Ah. É, o que é uma lasanha? Ah, uma lasanha. Ih, uma lasanha, velho de guerra. Uma lasanha é bom demais, uma lasanha é bom demais. Eu tô me preparando pra fazer uma releitura. Agora eu tô mexendo só com o PBTA, só lendo o PBTA atrás de PBTA. Eu acho que já li uns 40 jogos de Power by Apocalypse, tô fazendo um, né, o Steam Runner. Mas assim que eu voltar pra literatura de novo, né, eu leio compulsivamente, é meu vício total. Eu tô pensando seriamente. Eu tô acompanhando a... Erickson, pra mim, é Deus na terra, né? Eu tô acompanhando a trilogia nova dele, que ele fez a trilogia de Cartacas, que tá bem legal. Ele tá terminando, capaz de sair no final desse ano, no ano que vem, vai começar a trilogia, do Corsa, do... Ele parou um pouco pra escrever uma outra história de ficção científica, na verdade, né? É, é, mas é de comédia. É legal, eu gosto. Mas eu gosto dele, eu gosto do humor dele. Mas nem tanto, tá? Tipo assim, eu acho que ele é melhor quando o pau come no drama, entendeu? Eu queria falar pra ele, eu falei assim, deixa o humor pro Terry Pratchett. Ele é engraçado, mas às vezes... Eu gosto mais da tragédia. Ele é muito... Sabe que esses dois... Esses dois são meus prediletos de fantasia. O Erickson é meu predileto em geral, assim, de drama, por exemplo, e o Terry Pratchett é o meu predileto de... É... O Erickson é bom que é... Que é trama sem trama, né? Na verdade, não tem trama, né? Ele vai inventando, e no final, é um negócio tão macarrônico, tão doidão, e você fala assim, ah, Danes... Mas tudo junta, mas tudo junta, cara. É, tudo junta, mas fica um monte de lacuna... É porque eu faço parte da Malazônica, a gente se coopera de Malazônica. Vai lá pra você ver. É brilho o dia inteiro. E aí ele aparece lá e fala assim, ah, eu não tenho a menor ideia. Gigante de Jade, tem uns gigantes... E, gente, a gente tá falando aqui de série Malazã, entendeu? Depois vocês pegam e lêem. Lá pra frente, lá pra frente, aparecem uns gigantes de Jade, assim, gigante de Jade que veio do espaço sideral, e ficou por isso mesmo, cara. É um gigante de Jade que tem na praia, assim, saindo do chão. Mas é doido. Eles aparecem desde o segundo livro, já. É. Mas Malazã é doido por causa disso. É que a zona tem 200 dimensões paralelas, e é doido demais. Só que o cara escreve bem pra caceta, né? E o Terpest, eu gosto tanto que a gente falou que ia falar de RPG. Atualmente, eu tô mestrando o DCC dentro do Discord, com Terpest. Ah, legal. Inspirado em Terpest. E eu acho que a mortalidade do DCC e essas coisas, eu acho muito boa pro Discord. Eu acho que funciona bem. Legal. Bom demais. É, Discord é o bicho. Discord é o cão chupando manga. Ah, muito bom. Então a gente tá aqui hoje pra falar de Forbidden Lands, né, Gabriel? Você tá traduzindo... Gustavo, desculpa. Gustavo. Você tá traduzindo... É. Você tá traduzindo pro... Pro... Português. Pra Sagan. Pra Sagan Forbidden Lands, que é um RPG que ganhou outros centos prêmios e tal, né? Sim, sim. E vai começar... É um RPG que é uma mistureba de New School com Old School, né? Sim, sim. Pelo que eu vi, ele tem... Ele tem muita coisinha lá da nossa igreja, do Apocalipse, embutida ali e tem a pegada Old School, cheque de tarefa, aquelas coisas todas, mas tem muita coisa de criar a história na hora, de não preparar nada, né? Sim. De rolar a tabela e ir improvisando os jogadores que vão levando a história e o mestre vai reagindo aos jogadores, então isso é New School, né? E ao mesmo tempo que tem aquela simplicidade, a mortalidade, né? Aquela coisa mais, assim, rude mesmo, rústica do Old School, né? E ganhou outros centos prêmios, né? Sim. O Forbidden Arena. É, no caso, no Zenies, ele ganhou quatro prêmios, porque o Zenies, ele tem premiação, tipo, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Tem ouro, prata e bronze, né? Ele ganhou ouro, ou seja, primeiro lugar, em melhor valor de produção, ou seja, porque o livro é de luxo, custo-benefício, esse tipo de coisa, melhor qualidade do material em si, física, e o... Não só física, né? Tudo, até, tipo, tudo que agrega ao livro, tipo, a arte e tudo mais. Nossa, a capa dele é maravilhosa. A capa dele é linda de morrer. Deixa eu ver quem que é o artista aqui. Nils Gullitson, será que é da capa? Deixa eu ver. Não, o Nils Gullitson é da arte interna. Simon Stalenhag, é só viking, né? É um bando de viking que ele reuniu, né? E fez isso aí. Essa é coisa lá dos nórdicos, né? Traduzindo From Within Lens, tendo que escrever o nome dessas pessoas na hora que eu estava traduzindo uma parte aí dos créditos, eu tive que aprender como colocar a pontuação, a pontuação de nomas únicas aí, né? Tipo, a trema em cima do A e essas coisas. Harnerstahn, né? Você se sentiu no romance do Bernard Cromwell, não? Harstan, Harstan, né? Costa Costulas. O nome do pessoal já tem nome de personagem RPG, né? O cara chama Granat, Harstan, Carlem, Costa Costulas. Costa Costulas é o nome de um assassino muito doido, assim. Não, parece um personagem do Malazão, Costa Costulas. o Players Red Book que eu tenho aqui, gente, eu tenho o PDF, ele foi imprimido na Latvia? É. Sim. Doido. É, não é a Latvária, pra gente, acho que é Letônia, né? Não, é. É Latvia. 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 Então, mas eu acho que no Brasil, eu acho que no Brasil a gente considera Letônia o nome do... Letônia, que a gente chama de Letônia, né? E, sim, eles produzem lá, os países do leste europeu lá estão virando uma potência da impressão de livros de RPG. Engraçado. Doido. Se eu não me engano, todos os livros do D&D quinta edição, eles são impressos em um país do leste europeu também, tô tentando lembrar onde que é. Todos os livros de D&D quinta edição do mundo. É porque isso é mais barato, né? É. Capitalismo é isso aí, velho. Português. Quebra as editoras americanas e printa lá na Letônia. Pois é. Eu acho que... A gente que tinha que entrar nessa, né? O Brasil tinha que tirar esses impostos todos aí que a gente tem, né? Pra impressão e tudo e a gente virar potência. Porque, olha só aqui, olha só que coisa mais doida. Esse papel todo é feito com nossa madeira aqui, cara. Eles arrancam a madeira aqui, celulose, o Diaba 4 manda pra lá e aí a gente importa os livros e a grana toda fica lá, quer dizer, quer dizer, no final a grana fica com quem tem os royals, sei lá como é que é. Eu acho, se eu não me engano, a nossa madeira vai pra China, que a China também imprime muito. Na Europa, a Finlândia é uma grande potência. Tipo, a única coisa que a Finlândia exporta é madeira. Eles vivem de fazer papel. Ah, entendi. Legal. Só que o curioso é que a Finlândia, apesar de odiar os russos, o maior comprador de papel da Finlândia é a Rússia. Então eles vivem deles. Meu cenário legião, que é fantasia cyberpunk, é isso aí, cara. Tem dinheiro, cara. Quando entra o mercantilismo desenfreado, cara, um monte de coisa vai sumindo. Vira tudo prata, velho. Vira tudo grana. Que grana? Se tem grana, beleza. Se não tem grana, pode pular dentro do cemitério pra quem está vivo. É, aqui a gente pretende que ele seja impresso no Brasil mesmo. Ah, legal. Que é, tipo, até numa gráfica aí de alta qualidade. A gente já tem uma, muito provavelmente, quem vai ser a gráfica. Na verdade, é até a mesma gráfica que imprimiu as aventuras da quinta edição, que a saga tinha lançado também já. Mas eu, um tempão atrás, eu cheguei a escrever um post sobre isso, eu cheguei a pesquisar sobre isso. Por que o livro no Brasil era tão caro? Mas isso é no período das trevas, lá em 2002, 2003 e tal. E, naquela época, eu assustei com a quantidade de, com a quantidade de imposto e de custo que tem, a dificuldade que é. E, pra você ter, nossa, é uma zona, cara. É tudo pra desanimar a pessoa a fazer uma coisa. Apesar de Lisboa ter uma certa isenção, tem algumas isenções de impostos diretamente sobre ele, tudo que cerca ele acaba não tendo isenção, né? Tanto que é... Aparelhagem, né, que você tem que importar, por exemplo. É. Tanto que eu fiz, na verdade, antes de eu entrar nessa de tradução de RPG, essas coisas, eu era advogado. E, na época que eu estudei direito tributário, a gente estudava até uma, 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 um caso que era sobre uma empresa que, ela usou o benefício da isenção de impostos pra, pra importar, é, livro ou material pra fazer livro, pra conseguir importar placas de, de impressão de maquinário. Porque, o maquinário em si, normalmente não era considerado nisso, e o custo é absurdo, né? E aí, eles conseguiram ganhar uma ação pra, pra considerar que, tipo, as máquinas pra fazer livro tem que ter a mesma isenção do livro, né? Se não, tipo, é uma coisa lógica, né? É, é óbvio. Tipo, como que você quer produzir uma coisa cultural? Porque a ideia disso, né? Que o livro, ele é cultural, ele é importante pra população, por isso que ele é isento. Mas aí, eles tiveram que entrar na justiça pra ele. Legal. Então, o Forbidden Lands, ele vai entrar em catástrofe, né? É o RP, ó, gente, então, resumindo, nós vamos falar tudo sobre ele, eu vou perguntar aqui pro Gustavo sobre as regras, como é que funciona e tudo, eu já dei uma lida, eu gostei bastante, é bem gostosinho, assim, de ler, e eu não joguei, né? Mas eu joguei dentro da minha cabeça e eu acho que é bem legal. mas, é, é, então, gente, o jogo é bom pra quem só escuta até agora e fala assim, olha, corre, dá uma corrida lá no, no Catarse, vai começar dia 20 de novembro de 2019 e vai até começo de janeiro, provavelmente, né? Sei lá. 60 dias, é. 60 dias, deve dar mais ou menos, isso. Isso. Corre lá, porque no primeiro dia sempre tem coisas boas, quem pega no primeiro dia vai pegar altas, altas coisas extras e tal, é o joguinho. Na verdade, vai ter um descontão, no primeiro dia tem, vai ter um belo desconto. Um mega desconto. É, pra, e o desconto é progressivo, então, quanto maior for o apoio que você pegar, maior é o desconto, maior a porcentagem de desconto também. Então, beleza, galera. A gente sabe que o pessoal gosta de economizar dinheiro, então. É, exatamente, o pessoal gosta de economizar dinheiro, todo mundo gosta. então aproveite. Cara, você vai, já vai comprar esse bicho mesmo, vai comprar o Forbidden Lens, porque é o maior hype que tem em torno desse jogo, fez o maior sucesso, tem o burburinho, tem comunidade, Pior que eu comecei a falar, comecei a falar dos prêmios e não falei quais eram, né, ele ganhou o melhor, ele ganhou o melhor valor de produção, melhor cartografia, é, ouro, e aí ele ganhou prata em melhores regras e melhor, é, melhor produto de RPG do ano. Ó, melhor produto de RPG do ano, do ano, então não precisa saber mais nada, né, então beleza, então como é que é, como é que você, é, o que que é o Forbidden Lens, qual que é a proposta dele, né, ok, e o que que você faz no Forbidden Lens? Tá, é, eu acho que a melhor forma de definir o Forbidden Lens é assim, a princípio, pelas regras, o Forbidden Lens, ele nasceu de, do, Year Zero Engine, que foi, as regras, que foram as regras começaram com o Mutante Ano Zero, né, que a gente tem até aqui no Brasil, o livro que saiu pela Pensamento Coletivo, é, essa, essa, esse Year Zero Engine, ele é um, um sistema que ele serviu pra basear a maior parte dos RPGs da Free League, que é a, a editora original do Forbidden Lens, então, primeiro veio o Mutante Ano Zero, aí veio o Tales from the Loop, que é aquele meio, estilo, Stranger Things, depois veio o Coriolis, que é de ficção científica, e aí, finalmente, saiu o Forbidden Lens, que é o primeiro de fantasia mesmo, o Forbidden Lens, ele, esse é muito curioso, ele começou, ele, foi concebido inicialmente, como uma meta extra de um livro de arte, é, isso, é, isso é, é uma parte muito engraçada, é. Um livro de arte desse, desse, do capista, desse, não, não, do cara que tem, do desenhista, dos desenhos internos, porque, os desenhos internos, o Nils, Nils Gullickson, isso, esse mesmo, o Nils Gullickson, ele é um artista sueco, muito famoso, e, que ele, assim, muito famoso na Suécia, pelo menos, por esse estilo de arte dele, de, de uma fantasia, é, mais, mais, puxado, assim, pro, pro Dark, às vezes, e, ele já tinha produzido arte, pra outros livros de RPG, e, ele, eles fizeram, um, um, artbook, dele, especial, com uma compilação, de, de, desenhos dele, dos anos 80, porque ele foi muito prolífico, nos anos 80, na verdade, aí, uma das metas extras, era que a, Free League, ia fazer um RPG, baseado, nos desenhos dele, ia pegar, a arte, e fazer um RPG, a partir dela, então, por isso, foi assim que nasceu, o Forbidden Lens, inicialmente, porque, eles tinham que pegar as artes, e encaixar elas, dentro da história, dentro da, toda a formação do RPG, por isso que, assim, a Free League, ela, ela, não gosta de mexer com coisa muito, entre aspas, aqui, clichê, né, eles sempre falaram que se eles fossem fazer um RPG de fantasia, que eles não iam, tanto que, assim, até o Simbaron 1, é um negócio que eles fizeram bem diferentão, né, o que é o Simbaron 1, eu não conheço, é um outro RPG de fantasia, da Free League, só que, ele não usa o mesmo sistema, e ele é totalmente diferente, ele é bem em dark fantasy, ele inverte muitas, muitas coisas do cenário, ele tem uma identidade visual, bem diferente, ele não puxa nada, para o, para o old school, é, e, enquanto, o, o Forbidden Lens já faz isso, porque ele, ele traz o old school, tanto no visual, porque, baseado em arte, arte de fantasia dos anos 80, né, até, aí eles tentaram, é, traduzir isso, dentro do RPG, dentro do jogo, é, o, o jogo no geral, eu acho que, ele lembra muito uma mistura de, espada e feitiçaria, com alta fantasia, espada e feitiçaria, no momento que é, ele é uma história, assim, mais mortal, mais pessoal, e, mais perigosa, mais lento, mais suja, os personagens não tem a obrigação de serem heróis, meio amorais, exatamente, e, ao mesmo tempo, a alta fantasia, porque, assim, ele traz todos os elementos de alta fantasia, que a gente conhece, coisas como o Tolkien, tipo, vai ter elfe, vai ter anão, vai ter dragão, tem grandes histórias, conforme, se você jogar a campanha principal do RPG, é, modi ri, dessas, assim, dessas categorias de generalização, sim, porque, a coisa mais engraçada, eu leio Tolkien, todo ano, eu pego, o Senhor dos Anéis, o Senhor Marilion, dou uma lida, né, minha área é fantasia, eu tenho que ler, e, eu morro de rio, pô, falando, ah, que o Tolkien é light, o Tolkien é light, o Tolkien é não sei o que, eu falei assim, what the fuck, o Tolkien é o OG, the original gangster, cara, o Tolkien é fantasia sombria, entendeu? É lógico. Não, mas é, na alta fantasia, na verdade, é mais por causa dos riscos envolvidos, né, aquela história da destruição mundial, né, eu tô falando o seguinte, que esses termos, a gente usa esses termos, eu costumo falar, né, eu sou da literatura, eu fiz mestrado em literatura inglesa, em fantasia, em ficção científica e tal, e isso é algo que eu sempre falo, né, na internet, pra todo mundo, é o seguinte, a turma, a gente que estuda na letras, ou que fez filosofia, por exemplo, ou até direito, não sei se vocês pegaram filosofia, alguma coisa assim, a gente sabe que, ali, de 70 pra frente, quando chega o pós-stulturalismo, quando chega o pós-modernismo, foi por água abaixo, qualquer taxonomia, qualquer categorização, entendeu? Eu desafio qualquer um, você pega qualquer categoria, que você tem, qualquer, vamos dizer, rock gótico dos anos 80, por exemplo, ah, The Cult, The Cure, The Mission, é tudo gótico, ok, então, eles são góticos, então, o que é o gótico? Ah, o gótico é assim, é um som meio assim, sabe, aí quando você começa a esmiuçar, você vê que o The Cult faz um som que não tem nada a ver com o The Cure, e os dois foram colocados na mesma categoria, por quê? Aí, quando você vai esmiuçar a categoria, você vê que a categoria, na verdade, não descreve nada, ela descreve, sem descrever, ela dá só uma visão geral, assim, mas na hora que você olha perto, a coisa desfaz nas mãos, então... Sabe o que eu acho que são as categorias, na verdade? Eu acho que é que nem o algoritmo da Netflix, ele diz mais, ele diz mais sobre as pessoas que gostam, tipo assim, as pessoas que gostam do, do, de The Cure, também gostam disso, também gostam disso, em geral, então, tipo, por mais que eles sejam muito diferentes entre si, são as mesmas pessoas que gostam daquilo, então, é por isso que os caras fazem a divisão, eu acho que, acho que até por isso que a gente compara, na verdade, eu sei que às vezes não tem nada a ver, mas a gente compara para falar assim, ah, se você gosta disso, possivelmente você vai gostar de X também, pode não ter nada a ver, mas tem o feeling ali, né, então... Mas esse negócio é muito engraçado, porque é muito complexo, o, quando você, quando você pega sério para pegar e analisar, e não sei o que, você vê que a categoria, quando você chega perto, ela desfaz nas mãos, eu costumo dizer que categoria é coisa da Amazon, .com, da Netflix, exatamente, aquele rótulo que põe assim, né, para você ter uma ideia geral, né, mas, pero, por isso, por exemplo, no RPG é a mesma coisa, quando a gente fala old school, escola velha, é um milhão de coisas, e é totalmente subjetivo, tem um conto do Ítalo Calvino, aí pessoal, tio Nitro, hora cultural, tio Nitro, tem um cara, um cara muito doido, chamado Ítalo Calvino, escrevemos uma história muito doida, entendeu, que eu recomendo a todo mundo ler, e ele tem uma história que, que é, ah, ah, não é o Ítalo Calvino, oh my God, eu errei, é o, ah, my God, é o Borges, é o escritor, argentino Borges, ele escreveu uma história, Jorge Luiz Borges, Jorge Luiz Borges, exatamente, ele tem uma história, que ele fala das categorias, é um sábio chinês, que ele, ele, é, resolve listar, é, fazer uma categoria, de todos os animais, que o imperador chinês tem, entendeu, e é, justamente para mostrar, como é subjetivo, porque ele começou assim, animais, os animais são divididos, em dois tipos, animais, do meu mestre, imperador, e os animais, que pertencem, aos súditos, do meu mestre, que no final, são do meu mestre também, então, essas são as duas categorias, é para mostrar, que categoria, é uma coisa, totalmente subjetiva, totalmente assim, né, um but, but, mesmo assim, aceitando isso, né, o Forbidden Lands, então, ele é, uma mistura de, você pode julgar ele, como, é, espada de feitiçaria, né, sujão, estilo Conan e tal, eles entram, roubam, saem correndo da cidade, não sei o que, ou pode julgar de falta fantasia, com grandes épicos, de salvar reino, salvar e tal, exatamente, tanto que, tanto que a, a campanha principal, que vem no, que vai ter até, no nosso financiamento também, é, e tinha no original também, é, ela chamou Espurgo do Corvo, é, ela, é uma campanha que assim, ela não, não gera nenhuma obrigação, para os jogadores, eles fazerem as coisas dela, mas, ela dá a possibilidade, de você, entrar numa história gigantesca, assim, numa história muito mais épica, no, no universo do Forbidden Lens, porque, é, uma das características muito legais do Forbidden Lens, é que conforme você vai evoluindo, você também, pode construir a sua fortaleza, é, isso é uma coisa que, que veio, em partes do Mutante também, que no Mutante você, você criava, o seu, seu refúgio, no meio das áreas destruídas, e a ideia do Forbidden Lens também, é a mesma coisa, né, ele é, uma fantasia que se passa, numa, num cenário, que é, praticamente, pós-apocalíptico, só que não é pós-apocalíptico, no sentido de, existia tecnologia, é, houve o apocalipse, e aí, aí, eles regrediram, para um estado, de, de, medieval, né, assim, não é nada disso, na verdade, eles estavam já, num estado, é, medieval, aí, houve, um evento apocalíptico, destruidor, assim, tanto que, assim, não há grandes cidades, em Forbidden Lens, é, a maior parte dos assentamentos gigantes, foram devastados, isso, e, existem apenas, em geral, pequenas vilas, ou, é, pequenas cidades, e, no máximo, não tem império, não, não, não tem, não, é, talvez, hajam em outros continentes, e coisas assim, mas, nas terras proibidas, na região de Corvandor, que, é, atualmente é chamado de as terras proibidas, não, não há, lá não há império, quer dizer, existe, talvez, um império, é, do rei demônio, mas, ele não é um império organizado, não é, é uma coisa assim, ele é, é, ele é pura força destrutiva, sabe, mas, é, é uma coisa pra você desafiar, por exemplo, porque todo mundo teme ele, assim, independente de, os orcs temem ele, as coisas, as outras ameaças do mundo, temem o rei demônio, sim, então tem uma espécie de, é, cenário embutido, na história? Tem, tem, ele tem um, ele tem, até de certa forma, ele tem uma semente de cenário, né, sim, é isso que eu tô, que eu, que eu quero perguntar, principalmente, na questão dessa mistura de New School e Old School, né, do Forbidden Lands, que também tem no, no, Mutante Year Zero, tem muita coisa aqui, que vem lá da nossa igreja do Apocalipse, tá, eu já tô olhando aqui, Relationships, aí tem Dark Secrets, tem rótulos, que, que também os rótulos, né, vieram lá dos aspectos, lá do Fate e tal, então tem uma mistureba boa aqui, eu acho isso muito massa, é, você vai pegando um pouco de tudo que é bom, né, e é assim que, é assim que, que o RPG vai evoluindo, cara, é assim, cara, no, no, eu tô no meu 2D6 World, que é um sistema customizável, genericão, que eu tô construindo aqui, que é pra igreja do Apocalipse, mas, eu tô incorporando coisa do, do, L'Aventure, do Jorge Valpassos, e do Rafaão Araújo, legal, que são a ideia genial que, que esses dois tiveram das minúcias, ah, cai como uma luva, então eu tô botando isso, botando coisa lá do 2D6, eu criei um, um jeito de usar perícia dentro de PBTA, dentro da filosofia de PBTA, mas o que eu acho legal, é porque a New School, ela, ela resolveu um grande dilema clássico, do RPG, que é o que lá no, nos debates lá da Forge, que era de teoria de RPG, a gente falava que é The Impossible Thing Before Breakfast, a coisa impossível antes do café da manhã, que é aquela famosa frase, que o mestre cria a história, que os jogadores são os protagonistas, entendeu, essa frase, né, que a gente tá careca de ver, principalmente nos livros mais antigos, atualmente, hoje, o pessoal tirou essa frase, mas antigamente tinha essa frase, essa frase é uma coisa impossível, essa frase já mostra o seguinte, você tem duas escolhas, ou partir para o ilusionismo, né, você mestra a história assim, e vai manipulando os eventos, de modo que os jogadores acham que eles estão tendo algum tipo de influência, você limita um pouquinho a influência, mas o plot já lá, todo preparado, ele vai seguindo em frente até a cena do clímax, ou, ou, que foi a solução da New School, é, você cria um jogo onde o mestre é um, é reativo, você, você, o jogador traz a coisa, ele age, e aí você reage, em relação ao que o jogador traz, então, se o jogador fala assim, você fala assim, ah, de onde que você veio, você ouviu alguma lenda dessa região, aí o jogador fala, ah, eu acho que, eu ouvi falar de um monstro que tem lá, que ataca, vários, várias pessoas do vilarejo, aí o mestre, ah, capitei a vossa mensagem, de jogador, e aí, quando eles chegaram lá, já tem um monstro, provavelmente não é aquilo, entendeu, você, essa foi a resposta, você, você vai criando junto, você pega dos jogadores, que aí, eles tem um protagonismo, mas você, né, faz isso. O que algumas pessoas falam, do Flamengo Lentz, é que, ele dá a impressão, de ele, mais até do que os anteriores, do, do Year Zero, que é um jogo que ele joga sozinho, que, tipo, o mestre, ele tá lá mais pra, ser um árbitro, dos eventos que estão ocorrendo, porque, na verdade, eu não acho que é exatamente isso, eu acho que ele só tira, um pouco, da carga, do mestre, da, porque, é o que, ultimamente, o design de RPG, tá buscando isso, né, tá buscando isso, porque é, utilizar, utilizar o tempo do mestre, né, é, pro mestre poder se concentrar, é, pro mestre poder se concentrar, nas melhores, porque, assim, tirar o tempo de preparação, um exorbitante, né, que, que, normalmente o mestre teria, pra, pra, pra jogar uma sessão, porque, muitas vezes, é jogada fora, é, então, é, 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 né, é, 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 logical, é, 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 Quando você tem o suporte das regras, ou, por exemplo, no caso do Forbidden, que eu já vi, tem trucentas tabelas, assim, que vão dar muita inspiração pro mestre, aí fica mais tranquilo, né? Se eles entraram numa floresta lá, e você rola lá, ó, tem dois kobold. Sim, é. Não, mas é legal, assim, ó, vamos falar sobre o evento apocalíptico que ocorreu no Forbidden Lands e por que que o mundo é... Por que que o mundo tá tudo rebatizado, assim, todo vazio. Por que que o continente foi rebatizado. Você quer a história mais comprida ou a história mais curta? Ah, faz a história mais curta, né? Porque... Não, a história mais... Falar do sistema e como é que cria personagens, essas coisas. Não, o que é a história mais... Se você quiser saber a história mais longa, velho, vai lá no Catarse, tá? Vai lá, pôr pro trem, daqui a pouco eles vão mandar o PDF rapidinho, Acho que vocês vão mandar o PDF rapidinho, não tem uns esquemas, assim? Acho que... A gente vai liberar, durante o financiamento coletivo, vai liberar o Quickstart. O Quickstart. Isso. Aí com ele você já consegue jogar, já tem bastante coisa lá, o Quickstart tem 150 páginas, e ele vai ser liberado. Mas aí depois... Sabe por que que eu perguntei? Porque uma ideia que eu achei sensacional do pessoal do Apocalipse fez, né? Lá da Secular, é que pra quem estava, pra quem apoiou o Apocalipse World Brasil, eles enviaram o documento do livro sem formatação, que era pra gente que apoiou ler e ver se tem algum problema, catar piolho. E ajudou a beça. Aí o pessoal leu e tal, e tudo, mandou pra eles, assim, que então, até o pessoal que tá participando fez o Copy Desk também, e já pegou o jogo antes, né? Bem antes de ficar pronto, que também é uma vantagem, né? Eu adorei a ideia, falei assim, cara, se eu for fazer catarse, eu vou fazer um esquema assim, né? É, no caso, a história, assim, resumida, é no passado, durante um grande, como que eu vou explicar isso? Uma recha política, praticamente, em que havia um feiticeiro chamado Ziegopher, e ele se autoproclamou o novo soberano da região que era conhecida como Corvandor, o rei que havia, originalmente, enviado o Ziegopher pra aquela região como governador, ele vê aquilo como uma revolta, porque era uma revolta, e ele marcha com seus exércitos, era o rei Algarod, ele marcha com seus exércitos contra o Ziegopher, e seus minions lá do Ziegopher, e aí seus lacaios. Mas o que acontece é que o Ziegopher, quando ele combate o rei com uma violência extrema, porque os feiticeiros em Forbidden Lands, principalmente os feiticeiros humanos, isso é muito interessante, eles têm muita facilidade em invocar demônios, tanto que demônios, eles são uma coisa, assim, bem genérica no Forbidden Lands, na verdade, são criaturas que vêm de uma dimensão caótica, que elas podem vir de N formas diferentes, e o Ziegopher, acuado por esse grande exército do rei Algarod, ele abre o Nexus, ele rompe um portal, ele abre um portal pro inferno, digamos assim, pro plano dos demônios, os demônios, eles jorram através do portal, devastam completamente a região, e aí depois de um tempo, quando o Ziegopher consegue conter o portão, eles, os demônios começam a minguar, porque o poder deles vinha, na verdade, através do portal, e só que essa devastação, além dela ter acontecido, também vazou para o mundo uma coisa, um evento sobrenatural, que um evento, sei lá, uma coisa geográfica, que é a névoa de sangue, a névoa de sangue, ela é o fator que mais muda o universo do Forbidden Lands, a névoa de sangue, ela é, literalmente, uma neblina vermelha, que se ergue do chão toda noite, e, se você entrar dentro dela, você desaparece, e depois você reaparece todo retalhado, você aparece todo destroçado, e ela te pega em qualquer lugar que você tiver, menos dentro da sua casa, e ela só aparece à noite, e, tipo, dentro da sua casa, é meio que uma coisa, assim, psicológica, não adianta você tentar viajar, e depois entrar dentro de um prédio, e se fechar lá dentro, porque ela te pega lá dentro, você tem que estar dentro do local que você mora, digamos assim, para ela não te pegar, então, o que acontece, isso faz com que ninguém, em local nenhum, consiga viajar a mais de meio dia de distância do lugar onde ele mora, da própria casa, porque ele precisa de meio dia... Você é todo mundo isolado. Isso, porque ele precisa de meio dia para ir e meio dia para voltar, porque, à noite, ele tem que estar dentro de casa quando a névoa de sangue se ergue do chão. Então, é isso que acontece, um isolamento absoluto por 300 anos. Todas as vilas ficam isoladas uma da outra. De dia, eles saem, eles criam os animais, eles plantam, eles sobrevivem nos arredores, na distância imediata das vilas e das pequenas cidades, mas, à noite, eles se refugiam dentro de casa, trancam as janelas e as portas, e rezam para quem nada entra. Basicamente, é isso. Só que existem as coisas que viajam através da névoa de sangue. Só as pessoas que não viajavam, mas existem algumas coisas que conseguem viajar através da névoa de sangue. Uma dessas coisas é uma organização, que é praticamente uma igreja fanática, que é chamada de Irmandade Enferrujada. A Irmandade Enferrujada, ninguém sabe por que eles conseguem viajar através da névoa de sangue. Eles dizem que é porque é uma manifestação do deus deles, não se sabe se é verdade, ao longo da história, e a Irmandade Enferrujada, graças a isso, ela consegue alcançar todas as vilas e forçar todas elas a pagar tributo, a pagar como se fosse um dízimo, a igreja da Irmandade Enferrujada. Uma proteção, né? Uma proteção. E o grande avatar, o grande... Eles consideram que é um avatar do deus deles, que é o grande sumo-sacerdote deles, é ninguém mais, ninguém menos do que o rei demônio em si, o Zigguffer, o cara que no passado abriu o portal dos demônios. Então, a Irmandade Enferrujada também, eles têm uma grande associação com demônios, em geral. Tanto que os mais... os de maior patente entre eles, eles têm alguma alteração física meio demoníaca. Eles são todos humanos, e aí eles podem ter alguma alteração bizarra, tipo, alguma parte do corpo demoníaca, alguma coisa assim. E isso é o que constrói inicialmente o cenário. O que acontece é, a história começa, os jogadores realmente começam a jogar, quando a névoa de sangue desaparece. A névoa de sangue, depois de 300 anos, ela subitamente desaparece, ninguém sabe por quê. E aí faz mais ou menos um ano, as pessoas estavam tomando coragem pra ver se era verdade aquilo. E aí elas estão começando a redescobrir o mundo. Então, existem mapas. Essa é a justificativa pra você fazer o X-Crawl, né? O X-Crawl, que é aquela viagem... Vai explorar o mundo novo, né? Exatamente. Ele vem com o mapa, ele vem com aquele mapa, com aquele grid hexagonal, né? E aí você vai viajando hexágono por hexágono. Você sabia como o mundo era no passado, por isso que você tem o mapa. Só que o mapa não tem marcações, ele não tem onde é cada cidade, essas coisas, porque você não sabe como ele tá hoje em dia, você não sabe as criaturas que vivem lá, você não sabe se existem novos assentamentos, você não sabe de nada ainda. Você tá redescobrindo o mundo mesmo. E aí é essa a história. E o Forbidden Lens, ele não usa, por exemplo, aventuras, porque ele acha que aventuras criam uma estrutura muito rígida de jogo. Ele usa um negócio que se chama locais de aventura. Então, assim, às vezes você chega em um local, que é um local muito relevante, pode ser um castelo, pode ser uma masmorra, pode ser uma pequena vila. E esse local é chamado de local de aventura, tipo, área de aventura, na realidade é o nome correto dentro do jogo. A área de aventura, que em inglês é o Adventure Site, a área de aventura, você pode se aventurar nela, ela tem uma história ocorrendo dentro dela, se for uma vila, pode ser que as pessoas da vila tenham uma intriga, ou tenham um assassino maluco escondido na vila, tem um monte de coisa. E através da interação que você vai tendo com o cenário, com as pessoas, com essas coisas, você vai descobrindo a história daquele local, e é meio como se fosse uma aventura mesmo, né? Só que ela não tem um roteiro rígido, ela tem só uma coisa prontinha. É um cenário, né? Um cenário. Normalmente a gente costuma dizer que é um cenário, você tem as condições iniciais, e com um monte de semente, e aí você joga em cima do jogador, vê o que que cola, e vai seguindo em frente. Em Forbidelense, dificilmente alguém vai abordar os jogadores, e falar assim, poxa, vocês não querem fazer uma missão pra mim? Não tem essa. Porque, assim, qual a possibilidade? Quantas vezes você estava viajando pra algum lugar, e um estranho chegou pra você e falou, poxa, você não quer fazer uma missão pra mim? Um favor, alguma coisa? Eu te pago, sabe? É um negócio muito estranho isso. Dentro dos outros universos de fantasia, a gente se acostumou a jogar como uma coisa mais ou menos assim, né? Nossa, percebi que vocês são um grupo de aventureiros, vocês não gostariam de matar não sei quem, você sabe? É um negócio muito esquisito. Então, a ideia do Forbidden Lens é que você está no mundo pra ganhar vida, pra ganhar dinheiro. Se você chega numa tumba, se você chega numa masmorra, é porque você quis chegar lá, porque você procurou, porque você... Mas também não tem problema, né? Se os caras falam assim, pô, aqueles caras ali mataram um monstro gigante, eu estou precisando de alguém pra entrar naquele lugar lá, vou ver lá com os caras. Não, não, você pode fazer, mas é que ele te dá uma liberdade maior pra você desenvolver a história através da exploração. Tanto que aí vem essa parte do negócio do jogo joga sozinho, né? Porque quando você está explorando, existem muitos eventos que podem ocorrer tabelados, né? Você faz tudo através de tabelas, e é uma quantidade absurda de eventos. A combinação de coisas que podem ocorrer é quase infinita, se você combinar uma coisa com outra. Porque os personagens, conforme eles estão viajando, por exemplo, eles têm que designar um personagem no grupo que é o guia. E o personagem que é o guia, ele é o cara que está encontrando o caminho, o caminho mais seguro ao longo das áreas selvagens, da mata, da floresta, do rio, o que seja. E, por exemplo, ele faz testes, faz testes de sobrevivência, e se ele não passar nesses testes, eles acabam em um local perigoso, ou eles se perdem, eles podem voltar um hexágono ao invés de avançar, eles podem ir pro hexágono errado, lateral, eles podem se colocar numa situação perigosa, eles podem encontrar a areia movediça, eles podem estar viajando no rio, e eles encontram uma cachoeira, que, de repente, eles não conseguem evitar, enquanto eles estão em seus barquinhos, ou canoas, que seja. E são, assim, perigos geográficos, praticamente. Ou podem ser, também, encontros aleatórios. Aí, no caso, são... Os encontros aleatórios, eles ocorrem de outra forma, porque, ao mesmo tempo que você designa um guia pro grupo, se você quiser, você designa, também, um vigia, que é um personagem só. Porque no Forbidden Lens, não tem aquele negócio, assim, tipo, vai ocorrer alguma coisa, cada personagem faz o mesmo teste. Sabe, assim, todo mundo rola, todo mundo rola, não sei o que, sabe, não é isso. É um personagem, sempre, que faz o teste pelo grupo. Em geral, vai ser o personagem que tem mais. A não ser, tipo, furtividade. Quando é furtividade em grupo, é o personagem que tem menos, que faz o teste, né. Mas aí, isso que vai acontecer. E como é que são os testes? É no esquema tradicional, tipo, assim, o jogador fala, assim, ah, eu quero entrar desapercebido naquele castelo e matar o cara lá. Aí, o que o mestre faz? Então, por exemplo, aí você vai fazer, você vai, primeiro... Por exemplo, eu quero entrar pela janela e o cara tá dormindo, né. Eu quero matar esse cara aí que tá enchendo o saco da gente, então eu vou entrar pela janela e vou matar o cara lá dentro. Eu sou ladrão do grupo, sei lá. Ah, os testes são normais, assim. O jogo, ele vai ter atributo e vai ter perícia. Então, você vai somar os dois, ele funciona com pilha de dados, né. Ele usa D6, é o padrão, e onde cada seis que você tira é um sucesso. O número de pontos de atributo e o número de pontos de perícia que você tem é o número de dados que você vai jogar, é só isso. E aí, é o link das possibilidades de você tirar seis. Os atributos vão de quantos? 0 a 5, tipo o Storyteller? Os atributos vão de 1 a 6. 6 é um caso muito... De 1 a 6 bolinhas. 6 bolinhas. É como se fosse... Você pode ter de 1 a 6 dados D6 na mão. De atributo. Aí você soma com perícia. A perícia vai de 0, a perícia assim é 0, a 5. E 5 também é excepcional. Quer dizer, você pode chegar a rolar 11 dados D6. 11 dados D6. Você pode chegar a rolar mais ainda, porque você também pode somar dados de equipamento. Por exemplo, as armas, na verdade, elas dão dados de equipamento para você rolar quando você joga, quando você ataca com elas. Porque seria mais fácil. Para você juntar na mão. Isso. Só que aí, só que aí o que o Forbidden Lens faz. Primeiro, vai ser muito, muito difícil você conseguir jogar 10 dados no jogo. O normal, no início do jogo, no máximo, assim, uns 5, 6 dados no total. E aí, a ideia é que você use 3 dados. Eu estou lembrando quando eu jogava Exalted, cara. Quando a gente jogava Exalted, você lembra Exalted? Nossa, pegava 12 dados. Ou então, quando era 2, 2 lobisomens, crinos, com todas aquelas marcas, todas assim, lutando entre si, cara, era doido demais. E 1 milhão de D10, né? É. Então, aí você joga, você joga aquele, a pilha de dados. A ideia, tem uma ideia legal no Forbidden Lens que vem já do Year Zero, Engine, que é você usar dados de cores diferentes. Assim, esse dado aqui representa os atributos, esse dado, se você, por exemplo, pegar os dados do Forbidden Lens, mesmo os dados oficiais, ele vai vir com os dados brancos são atributo, os dados vermelhos são perícia, e os dados pretos são equipamento. Por que que tem essa divisão das cores? Porque quando você joga, você, por exemplo, você não teve nenhum sucesso numa jogada. Vamos supor, vamos fazer esse teste aí, você falou, eu quero me esgueirar, tal, vamos supor que você vai fazer ali um teste de furtividade mesmo. Aí você fala assim, eu tenho... 3 e 1, 4 e 2, 6 dados, vou falar 6 dados, 3 e 1, 4 e 2, 4 e 6, tirei um sucesso. Um sucesso, aí beleza. Falei 6 dados, tirei um sucesso. Um sucesso já é o bastante para você fazer a ação. Tudo bem, mas vamos supor que ou você não teve sucesso... O grau de sucesso é sucesso e fracasso, né? É, sucesso e fracasso, aí se você tirar mais 6, você aumenta o seu sucesso também. Sucesso maior. Isso, exatamente. Porque também tem jogada oposta, né? Tipo, pode ser que você está fazendo uma jogada que você tira vários sucessos, mas em oposição a alguém que também está tentando tirar vários sucessos. Aí cada sucesso cancela o outro, né? Que nem lá no Storytella. É, exatamente. Só que assim, aqui as jogadas são mais rápidas e mais intuitivas até. Porque é só o 6 que é sucesso, não tem uma variação de número, é só o 6. E o 1, a princípio não importa. Ele importa se, aí vem a parte interessante, se você forçar a jogada. Porque assim, vamos supor que você não teve nenhum sucesso nesse teste, aí você fala assim, eu quero forçar a jogada. Você estava fazendo um teste que é agilidade mais furtividade. Agilidade é seu atributo e a furtividade e a sua perícia. E aí você fala assim, eu estou me esgueirando lá, tal, não consegui. Aí você fala assim, eu quero forçar a jogada. Quando você força a jogada, você rerola todos os dados que não são 6 e nem 1. Os 1 e os 6 você separa, você guarda. Aí, quando você joga de novo, pode ser que você tire o sucesso, pode ser que não. Aí você fala assim, nossa, mas é fácil assim, né? Você ficar rerolando sempre. Mas quando você rerola, quando você força a jogada, todos os zooms que você tirou, tanto na primeira jogada quanto nos dados rerolados, eles se tornam um dano de atributo. Porque no Forbidden Lens não tem ponto de vida, você toma dano nos atributos. Ah, que legal. Então, força é o atributo que dá dano físico. Seria o ponto de vida. Isso. Aí, agilidade é falhida. E não tem constituição. Não tem constituição. É só força. Tem 4 atributos. Força, agilidade, astúcia e simpatia. Força, quando você toma dano de força. Astúcia é inteligência, né? Isso. Empatia seria o carisma. Seria o que é usado como carisma. É uma mistura de carisma e sabedoria, eu diria. Sabedoria. Percepção também entra em empatia. Isso. É de percepção. É, percepção eu acho que entra em astúcia. Empatia é o que você usa. É. Empatia é o que você acaba usando para todas as interações sociais. Então, mas o que acontece? Força, quando você toma dano de força, é dano físico. Força é o que, quando você zera, você pode morrer. Mas quando você zera, você não morre instantaneamente, quando você zera. É, o, a agilidade, é fadiga. Quando você toma dano de agilidade, você está fatigado. Então, por exemplo, se você fizesse esse teste aí, e você tomasse dano, você forçou tanto a barra tentando se esgueirar, que você ficou fatigado. Você ficou, é tipo, é estresse, é como se fosse um estresse, né? É, mas é mais, é, mas é mais físico. Você está forçando a barra, é, é, é. É, mas também, mas por exemplo, você pode forçar a barra na astúcia, né? Sim. Sei lá, está resistindo um ataque mental, alguma coisa assim. A astúcia, quando você toma dano de astúcia, ela gera confusão, e até insanidade. Tanto que, assim, quando você, quando você zera força, você tem que fazer um teste, para ver se você não toma, é, um dano permanente físico. Você pode perder um olho, pode, sabe, cortar o braço, e não tem regeneração. Você fica para sempre com aquilo. E a astúcia, quando você zera ela, você pode ter um dano psicológico permanente. Você pode ter algum, algum dano mental, tal. E a empatia, ela é o equilíbrio emocional do personagem. Então, quando você toma dano, seu personagem pode ficar desequilibrado. E quando você zera, ou você tem um, eu não sei como é que se fala, agora, sabe o que é isso? Um outburst. Finalidade. Não, um outburst de violência, assim, tipo, você fica extremamente violento. Isso. Ou você se fecha completamente, fica catatônico. É, você fica, tipo, é, porque, o dano, o dano... Fica insano, né? Tipo no Cthulhu, né? Você fica insano, fala consigo mesmo, fica insano. choque, traumatizado. A astúcia seria mais ficar insano, porque ela envolve a confusão da lógica mesmo. Eu acho que a empatia envolve mais, assim, o cara ficar deprimido, ou, sabe, ele ficar inativo, ele não crê, ele não acredita mais no que está acontecendo. A parte emocional, né? A parte emocional. Tanto que, assim, tem um negócio muito interessante no For The Lens, que é, quando você termina de, quando você faz, você está lutando lá, vamos lá, eu me esgueirei, e eu encontrei um guarda. Aí eu vou lá, e eu ataco ele com a minha adaga, e eu derrubei ele, eu zerei a força dele. Agora ele está no chão. Aí ele morreu? Não, ele não morre instantaneamente. Ele só está zerado. Aí você fala assim, ah, eu quero dar um ataque de, um cup de grace, um, é caramba, agora... Ah, um golpe de misericórdia. Isso, um golpe de misericórdia. Eu quero dar um golpe de misericórdia no cara ali, porque ele está no chão, ele está, aí, para você dar um golpe de misericórdia no cara, você tem que falhar em um teste de empatia. Porque se você, então, quanto mais empatia você tem, mais difícil é você fazer o teste para conseguir dar o golpe de misericórdia. porque você tem uma crise de empatia. Você fala assim, não, não, não posso matar o cara, o cara desacordado, sabe, é uma coisa muito violenta, muito, muito... Aí você perde, então a empatia também é meio que a humanidade. Essa galera que montou aí, cara, essa galera julgou World of Darkness para caramba. Possivelmente. Quer dizer, essa galera não, é o pessoal do, o cara, né, que é um gênio, eu sei que ele é gênio, monstro do RPG, que fez o Mutant Year Zero, ele está fazendo até um jogo novo agora, ai, qual que é, cara? Puta, ai, é, ai, meu Deus do céu, o cara que fez o Mutant Year Zero, está fazendo um novo jogo, com a mesma engine. Ah, para falar, para falar, então, para o pessoal, tem muita gente que cria RPG, que faz design de RPG, que me, que me escuta, assim, e tudo. Essa engine, ela é, ela é aberta, ou ela é decenciada? É a mesma? Eu sei que o Forbidden Lens, em específico, ele é Open License, isso era uma das metas do original. Ah, ótimo. Tinha uma meta do original, que ele ia ser licença aberta. Então, você pode criar, você pode fazer a coisa à vontade. Se o Mutant Year Zero não for, agora esse é, então acabou. Eu sei que a Year Zero Engine, ela é, ela tem um, aquele, é, 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 exatamente, então, o STR, né? Isso, o STR, você pode usar aquela estrutura base dela, pra você desenvolver o que você quiser também, é o mesmo, o mesmo estilo. Aí, voltando, você toma, quando você toma dano de atributo, tem um benefício, porque quando você toma dano de atributo, ah, você vai falar de World of Darkness de novo, quando você toma dano de atributo, você ganha força de vontade. É que eu sou velho, na minha cabeça, olha, eu já li tanto RPG, olha só, eu jogo, desde 1984, 84, de lá até aqui, cara, eu, cara, eu já joguei, tanto jogo, outro dia, eu tava escutando um podcast de velho, eu só escuto podcast de velho, podcast de RPG de velho, né? É o Ron Edwards, que é velho, mais velho que eu, aí ele começou a falar de um jogo dos anos 90, chamado Maelstrom, que eu conheço, que eu joguei essa desgraça, porque chegou aqui, na leitura, aqui em Belo Horizonte, e que foi um dos primeiros jogos narrativos, eles falam direto do Everway, eu tinha uma caixa do Everway, que foi o primeiro RPG, totalmente narrativo, total, assim, do Jonathan Twitt, hoje ele é lendário, foi lançado pelo Wizards of the Coast, então a gente, e o Vampire, cara, eu tinha, eu tinha, ficou com os meus, meus jogadores, o Vampire Second Edition, americano, original, original, primeira tiragem, então, Parada de Dados, para mim, eu vi Parada de Dados, a primeira vez que eu vi Parada de Dados, e depois eu tenho que checar, se é isso mesmo, eu acho que foi Shadowrun que trouxe, foi a primeira vez que eu vi, já no final dos anos 80, é um dos mais antigos, talvez, que apareceu, porque quando, quando chegou o Vampire, eu falei assim, não, Parada de Dados, que nem Shadowrun, e Shadowrun eu já adorava, porque a gente, a gente pegava aquelas caixas, assim, de dados, e Shadowrun, é, você vai anulando e tal, e Parada de Dados, né, o Blades in the Dark, funciona com Parada de Dados, né, e é legal pra caramba, é legal, porque tira a matemática, né, não tem que somar, ou subtrair, você coloca coisas físicas, né, no jogo, eu acho que é legal. O Forbidden Lens, como ele tem esse negócio, que é tipo, só esse dado, só esse valor, e só aquele, então, na verdade, o que você faz? Você joga a Parada, e aí você escaneia só, os que você tirou, do valor relevante, né? Então, se eu tirar, deixa eu entender, então, se eu rolar, se eu rolar, se eu forçar a barra, e rolar os dados, rerolar, é isso, rerolar os dados, você força a jogada, você força a jogada, se sair um nos dados de atributo, eu tomo dano no atributo, que eu tô rolando, isso, e se sair um na perícia? Na perícia, nada, tanto que esse é o benefício dela, a perícia, como ela é um conhecimento, ela não traz um... É, ela não dá um dano nenhum, mas se você tirar um no dado de equipamento, você danifica o equipamento. Ah, que legal, legal, gostei, nunca vi isso. Você tá com a espada, você dá uma espadada tão forte, que a espada fica cega, você pode ter dado um tiro de arco, que o arco estoura a corda. Então, volta pra ficção, é tipo assim, você sai da ficção, você rola, e aí se deu dano, aí você volta na ficção, e aí quem que determina o tipo de dano no equipamento? É o mestre que determina, ou é o jogador que determina? É... Eu tirei um na espada, dei a espadada e tirei um. Porque pode ser, a lâmina ficou cega, a lâmina entortou, a lâmina quebrou, a lâmina... Na verdade é assim, é... 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 Tipo o... Por exemplo, a espada em específico, a espada ela dá dois... De... Dois dados a mais pra você jogar. Aí se você tirou um de dano na espada, então ela não está inútil. Ela ainda... Então ela... Provavelmente a lâmina ficou cega, você tá batendo ela... Você tá usando ela ainda, só como se fosse um porrete. A lâmina tá cega, mas você continua socando ela na cara do inimigo. Aí se você bater com ela de novo, aí você tira um dado dela. Tipo assim. Isso, exatamente. Ela fica com um dado de penalidade. Isso. As penalidades são tirar dado dos jogadores, né? Exatamente. Quando o mestre fala assim, ó, isso aqui é difícil demais, menos três dados aí. Tira três dados. Exatamente. Vai dar conta. É isso mesmo. E aí a espada, por exemplo, ela tá com um de dano na espada, então a espada joga um dado a menos. Ah, tirei um de dano na espada de novo. Cara, tá inútil. Ou ela entortou, que seria assim, uma coisa inútil, ou ela quebrou mesmo. Quebrar mesmo, em geral, só ocorre quando você tenta reparar a arma e você falha. E aí, tipo, você fez merda, sabe? Tava tentando arrumar e quebrei de vez, assim. Normalmente é quando você arruina. Aí chama arruinar o item, né? Aí você arruinou o item. Aí, tipo, esse item não tem conserto mais. Já era. Você tem que arrumar outro ou, tipo, meio que reconstruir esse. Tipo, a espada você vai ter que derreter de novo e reforjar. Se você quiser ter a mesma espada do mesmo negócio lá. É meio que isso. E tem vários itens. A maior parte dos itens, eles funcionam dessa forma. Eles dão um bônus de dados, por exemplo. Você tem uma barraca. A barraca, ela dá um bônus de dois dados. Se for uma barraca grande. Uma barraca grande, cabe seis pessoas. Ela dá um bônus de dois dados no teste de encontrar acampamento. Encontrar local para acampamento. Porque encontrar local para acampamento ele é relevante para não ocorrerem coisas ruins à noite. Por exemplo, a barraca, ela vai te proteger de algumas coisas. Então, tem uns eventos, por exemplo, mosquitos, sabe? Ou um animal perigoso à noite que ele pode te ignorar por causa da barraca. Ou alguma coisa assim. Tipo, ela foi o diferencial, talvez, de você não ter passado por aquele evento. Só que aí, tipo, ah, quando eu estava montando minha barraca, eu forcei a jogada e eu dei dano nela. Porra, você rasgou a barraca. Você estava tentando, sabe? Ah, eu fui puxar aqui e eu rasguei a barraca. Então, assim, por isso que ele é um jogo que rola sozinho, porque os eventos, eles são de acordo com os próprios testes que vão ocorrendo, cara. E aí, vai nisso. É, é porque o pessoal fala rola sozinho porque o pessoal não está tão acostumado assim com o mestre numa posição mais reativa. É, então. Então, parece que não tem mestre. Na verdade, é porque o mestre, ele está adaptando o mundo Ele está julgando tudo. Ele está julgando tudo, adaptando o mundo para os seus jogadores. Agora, eu vejo, tem muita coisa, o sistema é muito interessante, bem legal. agora, eu estou vendo aqui, por exemplo, monstros, né, eles têm os seus atributos também, né, força, agilidade, que são parecidos com os personagens, né, mas, o que significa, por exemplo, força 16, assim, é 16 dados que ele rola? Ele rola 16 dados. 16 dados? É. É violento. Mas tem alguns, alguns esquemas, assim, para, tipo, para você não rolar 16 dados, é, tipo assim, você rola um e multiplica, sei lá, entendeu? Tipo assim, ó, vou rolar dois dados aqui, multiplicar e... Às vezes que eu mestrei, às vezes que eu mestrei, eu falei, vai ser parada de dados, cara, vou jogar tudo, mas, é porque assim, tem, por exemplo, né, você fala assim, nossa, o monstro tem 16 dados. Primeiro que assim, conforme você vai tirando vida dele, a força dele vai diminuindo, então as jogadas... eu lembrei, porque a força é o ponto de vida. Isso. Então, assim, tem 16 dados no começo do combate. Isso, aí, tipo, conforme vai passando... Mas aí, se ele tomar umas pancadas, ele vai diminuindo, assim, ah, que legal. Ele ataca com menos dados. Nunca vi algo assim. E tem muita coisa que mitiga, né, por exemplo, você tem armadura, ela mitiga dano, então, tipo, ah, o dano desse monstro é violento, porra, mas uma armadura, uma armadura de placas, armadura completa, ela é muito, muito boa, no Jardelentes, mas, cara, ela é um puta item, assim, ela vale o preço dela, que é altíssimo. Então... E os jogadores, como é que faz na construção de personagens, a motivação deles? Eles começam já com... Qual que é a motivação deles para aventurar? Você, na criação dos personagens, você trabalha essas motivações? Sim, sim. Você tem que discutir com os jogadores, na verdade, porque tem um negócio que é assim, os jogadores, quando eles fazem a ficha, eles já têm que ter um relacionamento entre si, o jogo já determina isso, tanto que tem na ficha, tem na segunda folha da ficha, tem uma parte que é assim, relacionamentos. Relacionamentos é como você vê cada um dos personagens do seu grupo mesmo, como o seu personagem vê os outros personagens. E... Então, tipo, a ideia é que vocês já se conhecem, vocês já estão fazendo alguma coisa juntos, e aí vocês talvez começaram a viajar há pouco tempo. E todos os personagens não são absolutamente iniciantes. Dificilmente você vai começar com aquele cara que é o fazendeiro, que tem uma... que, sabe, é atacado pelos orques, e aí ele lutou com a espada pela primeira vez. Dificilmente vai ser alguma coisa assim. normalmente o personagem... Porque, assim, uma coisa relevante no jogo é a idade. Quando você escolhe a idade dos personagens, todos os personagens, você pode começar com o personagem jovem, adulto, ou velho. E, dependendo do que você escolhe, assim, se o cara é mais velho, ele tem menos atributos, mas ele tem mais perícia e talento. Entendi. Isso você pode... Logo no começo do jogo, você já pode escolher. Ah, meu personagem tem muito mais... E, assim, é muito mais perícia e talento mesmo, ao custo de um pouco menos de atributos. Em compensação, os personagens que são mais jovens, eles vão ter mais atributos e vão ter menos perícia e talento. E o... Quando você começa com um personagem mais velho também, ele já pode... Ele já tem reputação. Ele é um personagem que já pode ser conhecido, ele já é um cara mais ou menos aventureiro. Pode ser ele estar... Pode ser... Ah, por que ele é pobre e zoado? É um personagem iniciante. Pode ser que aconteceu alguma coisa recentemente que deixou ele pobre e zoado. Ele não era assim, sabe? Ah... É... Tipo, com uma mão... uma mão na frente, outra atrás. Não é porque ele... Não quer dizer que ele sempre foi assim. E... Porque... E tem nível? Assim, tem um endgame? Tem um fim de jogo? Você vai ganhando nível à medida que você evolui? Você vai ganhando... Você ganha atributos, né? Você ganha, tipo, pontos de experiência que você usa para aumentar seus atributos, para aumentar suas perícias, para comprar talentos novos, que são uma coisa muito relevante, muito poderosa. E tem os talentos exclusivos. Ah, os pontos de força de vontade, a gente está falando do mundo das trevas. Os pontos de força de vontade... É, eu já vi que tem o willpower, por isso que eu falei. Eu falei, olha, essa galera aqui curte o storytelling. Quando você toma dano no atributo, você ganha pontos de força de vontade. E os pontos de força de vontade são o que você usa para ativar os talentos de profissão, que são como se fossem as classes do jogo. Isso inclui as magias. Então, o druida e o feiticeiro, eles só conseguem usar magia usando pontos de força de vontade. E o guerreiro, o ladino, essas coisas, eles só conseguem usar manobras poderosas. Tipo, o guerreiro, ele tem um ataque que ignora a armadura. Mas ele só consegue usar usando força de vontade. Mas eu não entendi direito. Você aumenta a sua força de vontade quando você toma dano de atributo? É. Quando você toma dano de atributo, você ganha ponto de força de vontade. Aí depois você gasta esses pontos para usar as habilidades especiais. Mas o mago já começa com alguns pontos de força de vontade. Zerado. Então ele tem que tomar dano de atributo? É. Mas ele vai tomar, tipo assim, ele dá um soco nele mesmo. Não, em geral, você vai fazendo teste. Cara, é muito normal tomar dano de atributo no Forbidden. Antes assim, eu pensei nisso, falei, putz, se os caras não conseguirem usar as coisas, mas tipo, os caras vão fazer teste de montar acampamento. A ideia é o seguinte, que para fazer magia, você, tipo, perde parte da sua força vital, vamos dizer assim. É, você tem que usar aquela força de vontade que você ganhou ao ficar extenuado por qualquer motivo. Entendeu? Então se você se esforçou muito fazendo algo e aí aquilo te afeta, você ganha uma vontade maior que você acaba gastando para utilizar a magia. Então como é que funciona? Porque a magia, a magia, porque a magia não é leviana. A magia, ela é muito, muito forte no Forbidden Lens. A magia, ela é assim, tipo, o feiticeiro no começo do jogo, ele tem uma magia que mata a maior parte dos oponentes instantaneamente, que ela faz ferver o sangue do cara. Aí se você vai deixar o cara ficar usando a torta direito aquilo, não, né? Ele usa em caso de emergência, na verdade. E é aquele negócio assim, eu acho muito, essa parte eu acho meio old school porque parece, por exemplo, com DCC. A magia, não tem uma magia de fazer luz, não tem uma magia assim, porque tipo, cara, a magia é uma coisa muito perigosa de usar. Toda vez que você usa magia, você faz um teste de... Para ver se ela vai dar certo ou não. Isso. Não, ela sempre dá certo, a magia. Por isso que ela é poderosa. A magia sempre dá certo. Mas não tem efeito colateral. Então, o problema dela é que você faz um teste para ver se tem um efeito colateral. E efeito colateral é assim, cara. Tem uns efeitos colaterais que pode ocorrer toda vez que você usa magia. É literalmente abrir uma porta para o inferno e os demônios te puxarem e você perdeu o personagem. Ele morre. É estampando. Então, tipo, a magia é uma coisa arriscada. Para que você vai usar uma magia? Poderia haver uma magia que faz luz? Poderia. Mas para que você vai fazer isso se você, ao invés disso, pode acender uma tocha? Sabe? Não sei na hora que não tem tocha, né? É, então. Não, tudo bem. Mas aí, tipo, a magia não pode ser uma coisa... Ah, o cara dá um jeito. Porque a magia tem que ser um negócio muito, muito perigoso e muito, muito poderoso. Então, as magias... É a história do cenário, né? O cenário é um cenário que os magos aprontaram o diabo lá e a magia é muito poderosa, né? E incontrolável. Sim. Então, essa é a ideia do cenário. É essa, não é... É um cenário onde a magia é incontrolável. Então, só usa... Essa parte da magia é mais puxada, eu acho, para a espada e feitiçaria. A magia é muito desconhecida, misteriosa e perigosa. Obrigada à invocação, né? Os caras é meio invoker. Tem muito, tem bastante invocação. Tem magia de dominar demônio. Tem umas magias muito ferradas. Magia de... Os druidas, eles têm... São eles que têm as magias de cura, por exemplo, mais puxadas. A gente, em geral, associa com clérigo, né? Mas as magias de cura dos druidas são animais. São muito fortes. As magias de... E eles também têm as magias de se transformar em animal. Os animais são muito poderosos. Mas no jogo em si, então, o... Porque eu... Ainda não entrou na cabeça... É... Como é que faz para você juntar o Willpower? Quer dizer que no jogo, o mago começa com o zero de Willpower. Então ele não consegue fazer magia nenhuma. É, na primeira sessão, na primeira sessão de todas, ele começa com o zero. O Willpower, a Força de Vontade, você pode juntar até 10 pontos, no máximo. E aí, de uma sessão para a outra, você continua com eles. Eles nunca zeram. Eles só zeram se você usar tudo. Ah, entendi. Aí, cada vez que você faz um teste e você não passa, se você for um mago, se você for um feiticeiro, ou se você for... Ah, entendi. Você pode forçar. Ele vai fazer a magia. Então ele faz o teste. Se ele não passar, ele ganha o Willpower. Não, não tem teste. Não tem teste para magia, no caso. Ah. Ele faz os outros testes. Então ele ganha o Willpower, sim. Ele andou até a dungeon, então está cansado para caramba. É, pode ser. Porque tem, por exemplo, todo mundo, cara, todo mundo vai fazer teste para caramba ao longo do jogo. Porque, assim, é um jogo que não dá para nenhum membro do grupo ser inútil. Não dá para o cara ficar parado. Porque quando os caras vão viajar, um precisa caçar. Porque, assim, a comida e a água são escassas. É um jogo de sobrevivência, né? A pegada de sobrevivência é total. Bastante. É um jogo bem. Está lembrando até um Dark Sun, assim. Sim. É perigosíssimo você andar, você cruzar. É isso mesmo. Um tem que procurar água, o outro tem que vigiar, o outro tem que procurar comida, não sei o quê. Aí, tipo, toda hora fazendo teste. E aí você vai fazendo o teste, ah, não está dando certo. Cara, não consegui encontrar água. Não, força a jogada. Eu vou me esforçar para encontrar água de qualquer jeito. Aí você joga o teste de sobrevivência de novo. E todo mundo pode usar qualquer perícia. Não existe, assim, ah, eu não sou treinado nessa perícia. Não, você pode usar. É. Só que você joga... Diferença por classe. Só que você joga só os dados de atributo. Aí você pode... É mais fácil tomar dano, né? Tipo, a perícia, você não tomaria o dano se você tirasse um nela e fosse forçar. E... Aí é esse esquema. E aí, tipo, ocorre muito. Tipo, os personagens vão acabar juntando pontos de força de vontade ao longo do jogo. Cara, eu joguei uma sessão, uma one shot, assim, que no final do jogo o feiticeiro, ele estava com seis pontos de força de vontade. Quer dizer, ele tomou... Ele forçou todas as jogadas para ficar juntando força de vontade. Ah, entendi. Ele chegou muito zoado no lugar, assim, tudo detonado, mas ele estava pronto para lascar a magia, cara. Entendi. Que legal. Que legal. Muito bom. Muito bom. Certamente, olha, o jogo ganhou altos prêmios, eu gostei das regras, é bem elegante, eu gosto de regras facinhas, é bem facinha essas regras, né? E é tranquilo demais. E esse lance de não dar muito trabalho para o mestre, o mestre vai pegando e vai jogando e vai andando para frente e vamos improvisando. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Aqui, só uma pergunta. Lá nos Estados Unidos lançaram, são dois livros, o Players, Handbook e o Game Master. Aqui no Brasil, o Catarse é dos dois livros também? Sim, é o que eles chamam de o Kit Básico. O Kit Básico, ele inclui sempre o livro do jogador, que na verdade ele chama Manual do Jogador, o Guia do Mestre, e o mapa. E aqui vai ter os adesivos também, lá era uma meta extra que já vem com os adesivos. Porque o mapa, ele é um mapa dupla face e os adesivos são permanentes. porque a ideia é você personalizar a sua campanha. Então os adesivos, os adesivos você vai colocando no mapa, ah, encontrei uma cidade, encontrei uma ruína. Você põe um adesivo para marcar o resto do jogo. Aí vira o seu cenário, né? Isso, exatamente. Você está criando um mapa, uma imagem da sua campanha. E se, por exemplo, se um personagem seu morre, tem até um adesivo que é uma tumbazinha. Ah, que bonito. Você coloca, ah, meu personagem morreu aqui, ó. Tipo, lembra? Dá para botar esse mapa, assim, moldurar, assim, né? Essa foi a nossa campanha. Essa foi a nossa campanha. E você vai fazendo a campanha ali. Que legal. Muito bom. É bem legal. Ela virou um testamento, o mapa. Nossa, Gustavo. Beleza. Olha, eu acho que eu ia conversar com vocês sobre tradução, mas depois a gente vai, a gente chama mais um, no outro NitroCast, a gente fala sobre tradução de RPGs. Beleza. A tradução está indo, beleza? Você já terminou? Está prosseguindo? É, a gente já está finalizando aí. O Quick Start está para entregar. Eu já tinha, na verdade, eu já tinha avançado bem na tradução dos livros básicos. Aí depois a gente decidiu, ah, vamos fazer o Quick Start também para poder entregar. E aí, foi o Quick Start. Então, foi meio, é, foi meio invertida. Mas, está bem desenvolvida. Antes de começar a tradução, uma coisa que eu fiz foi ler todos os livros, todos os livros mesmo. Inclusive a campanha, mais de uma vez. para, porque eu tenho que prever muita coisa que vai acontecer para você, às vezes, traduzir melhor. E pegar o climão, o tom, que é a coisa mais difícil em tradução, é você acertar o tom, acertar o, porque, gente, tradução, eu sou professor de inglês, eu já fiz tradução, já traduzi enciclopédia, o diabo a quatro. Tradução é o seguinte, cara, toda tradução é uma versão nova. As melhores traduções é uma recriação para, é isso que eu acredito, tem várias visões, mas na minha visão é assim, você recria mantendo o espírito do original, para você passar aquilo que o original te passou, você passa. Então, a tradução nunca é pé da letra e nunca é fora demais, tem que ter esse equilíbrio. Então, o tom é a coisa mais, por exemplo, é isso mesmo, porque eu acho que tem uma frase excelente que é, os melhores tradutores, eles não são só tradutores, tem que ser tradutor e escritor, porque você está... Exato. Então. E aí, o exemplo que eu dou é a entrevista, é a entrevista com o vampiro, é, da, da Titi Arroz, a Annie Rice, que tem uma tradução aqui no Brasil que eu tenho, que é rara pra caceta, porque eu acho que não tem mais direitos, que é da Clarice, no espectro. Ela traduziu e ficou doido demais. E aí, eu falo pro pessoal, eu corri atrás dos contos do Edgar Allan Poe, traduzi isso pelo Machado de Assis, aí vocês vão ver o que é um mestre pegando pra traduzir, entendeu? Sabe que as minas de Salomão, do... Haggard. É, do Ryder Haggard, ele é mais... No Brasil, ele chegou a ser mais conhecido do que... Pelo tradutor, que foi o Esther de Queiroz, do que... Ah! Você só falou se... Quer dizer, o Esther de Queiroz era o cara que o Machado de Assis é... Tipo assim, adorava, né? Tipo assim, puta, você tá falando dos monstros, né? Esther de Queiroz... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E... E... Então, a tradução e a tradução de RPG tem esse... Tem o lance dos termos técnicos, tem o lance dos termos que o povo tá acostumado, né? Você tem que pensar também em que RPGs o pessoal já jogou aqui pra você fazer, né? Eu... 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 Eu tô... Quando eu tô escrevendo lá o Steam Runners, por exemplo, que é um PBTA, e aí hoje mesmo eu tava... Eu tava parado no termo, no termo domínio, que em inglês a gente fala hold, né? No Apocalipse World é hold. O pessoal da Secular traduziu no Apocalipse World como domínio, no Dungeon World como domínio, hold como domínio, mas no Monstro da Semana o Bolso que traduziu, o Luiz, eu esqueci o nome dele, fantástico, excelente tradução, que também é hold no original, ele traduziu como reserva. E eu gostei tanto desse nome, de reserva, porque a ideia... Passa a ideia da mecânica, que são pontos de reserva. Apesar de eu já estar acostumado com domínio. Aí eu fiquei assim, será que eu deixo domínio ou eu crio pontos de reserva? E aí eu... Aí por enquanto, nessa semana, tá pontos de reserva. Não sei na semana que vem se eu vou arrepender. Não sei se você tem isso. Você tem isso? Você faz uma tradução e depois você... Ah, eu tô gostando desse tema. Não, na verdade, até já aconteceu, porque assim, eu já até convido o pessoal aí, se vocês quiserem entrar no grupo do Facebook do Forbidden Lands Brasil, lá é onde a gente mais discute sobre o RPG. E quando eu comecei a tradução, eu fiz um glossário e eu joguei lá no grupo para o pessoal opinar sobre o glossário. Então, tinha um glossário geral. E, inclusive, eu tinha feito uma tradução dos atributos, e aí o pessoal falou, putz, mas os atributos no Mutante foram traduzidos desse jeito. Aí falaram outro. Aí eles falaram assim, olha, até muita gente falou assim, a gente gostou tal desse aí, mas a gente podia manter um padrão, né? Você podia manter o padrão do mesmo... Eu falei, ah, tudo bem, sem problema. Se for para facilitar, que é o mesmo sistema, tanto que assim, astúcia, no original, eu tinha traduzido astúcia, eu acho que foi como alguma coisa como esperteza, porque é o Wix, no original. Aí eu falei, não, pode... Aí eu falei assim, não, pode deixar astúcia, não tem problema. E entre outras coisas, na verdade, algumas coisas específicas do sistema, tipo, zone, em inglês, eu tinha traduzido como área mesmo, e aí, só que no Mutante era zona. Eu falei, então deixa zona. Aí ficou zona. Mas aí, por exemplo, aí entra o pitaco. Eu acho que zona, zona, é mais o climão pós-apocalipse de Mutante. Mas porque ele usa zone no Forbidden Lands mesmo? Ah, usa zone mesmo, né? Mas é tipo, é no sentido de regra. Então tudo bem. Tipo assim, ah, esse cara tá a duas zonas de distância, sabe? É no sentido... Eu penso, eu penso muito nisso, na questão do ponto de domínio. Não, mas você tá certo, mas você tá certo, mas você tá certo, porque... Porque zona é mais, na minha cabeça, ficção científica, zona negra, zona não sei o quê. Não, mas teve coisa que eu mudei. Apesar de fazer parte do sistema base, eu falei assim, eu não vou poder usar tudo, porque isso não tá combinando com o Forbidden Lands, assim, não tem nada a ver com o negócio medieval, com o negócio da sobrevivência, aí eu mudei. Aí, nesse caso, a gente tem que ter uma coisa de licença poética, né? É, em termos de design de RPG, assim, de 2000 pra cá, entendeu? Com a Revolução Indie, é... A moda agora, isso pode mudar, gente, isso tudo muda, tá? A gente vai ficando velho, você vai vendo as modas. Mas o que, o que, o bom agir agora, entre os designers de RPG, é o seguinte, é quanto mais aclimatizado tá tudo, tanto o sistema, quanto o cenário, quanto mais cruzado ficar, melhor... Tem que integrar tudo, né? Porque você já joga todo mundo, você já joga todo mundo naquele clima, naquele climão. Sim, exatamente. Porém, eu acho interessante, porque também tem uma certa compatibilidade com o que já saiu no Brasil, porque a galera que joga Mutante em Year Zero é um dos, do público-alvo. É, Porque eles já conhecem, já gostam do sistema, já estão, já estão confortáveis com o sistema, né? Sim. Mas é, é uma, é uma luta danada, tá? Hoje é legal, porque você pode compartilhar, você pode ver o feedback, você pode pegar o feedback do pessoal, né? Sim. Quando você está fazendo a tradução, né? E aí, foi bem legal, o pessoal participou muito, opinaram muito, tipo, teve a grande história do Bracamarte, que foi, foi uma, uma das, das traduções aí que causaram mais frisson no fim da história, porque, não sei se você sabe, sabe a arma, Falchon. Falchon. Falchon, é, o Falchon, o nome verdadeiro dele em português de Portugal, como arma medieval, é Bracamarte, tanto que ela que deu origem à palavra Bracamarte, que depois virou aquela arma de fogo, né? E o Bracamarte era a arma, aquele facão, aquela arma de lâmina pesada, se chamava Bracamarte, eu falei, gente, essa aqui é meio que a versão histórica correta do nome da palavra, vocês preferem deixar isso ou deixar uma palavra mais fácil, porque eu sei que parece com Bracamarte e tal, e aí no geral o pessoal falou assim, não, vamos mudar para uma coisa mais atual, uma coisa assim que muda um pouco o estilo. Ficou macão, ficou facão, ficou facão. Tradicionalmente o Falchon é traduzido como facão no RPG brasileiro, eu conheço essa palavra Bracamarte, mas, e aí tem o grande lance, né? Você está escrevendo sobre o mundo ficcional, né? Sim. Então, se você usar um termo que é muito do período colonial, do período imperial português, né? É complicado, cara, não é fácil, não. Por exemplo, eu estou vendo aqui, por exemplo, Cars Can Foot, Cars Can Foot Boots, você traduziu Cars Can Foot como pé cascudo, botas do pé cascudo, ou você deixou os nomes originais em inglês? Por exemplo, a gente, os Carnes Bain, os Carnes Bain é a ruína de Scarnia. Ruína de Scarnia. E Cars Can Foot? Cars Can Foot, eu não lembro, mas depois eu posso responder. Mas você pode traduzir nomes e locais? Sim, alguns, é que isso aí são os artefatos, né? Eles estão no final do livro do mestre. É. Os Carnes Bain, eu sei que eu traduzi antes porque ele aparece em outra coisa, é que eu não cheguei nessa parte do livro do mestre ainda porque ele está sendo traduzido depois. Mas em nomes de, porque esse é um grande, é um grande dilema de tradutor de fantasia, né? A gente viu, por exemplo, Game of Thrones, eu, eu, eu não li, eu, eu já li umas seis vezes em inglês, né? Eu tenho que fazer uma nova releitura que daqui a pouco vai sair, o Winds of Winter. É. E quando saiu a primeira tradução, aquela famigerada e tudo, eu não sei, porque eu falei tanto dessa tradução, eu não sei também se eu participei, mas que teve a carta do tradutor português, foi aquela zona que aconteceu, né? Com uma certa editora que eu não vou falar o nome, mas quando saiu, eles optaram, eles optaram por traduzir os nomes e para mim que já estava acostumado ficou muito esquisito. Não, é estranho. E para quem assiste a série, porque a série manteve os nomes em inglês, né? A série na televisão. Sim. Qual foi a sua estratégia para o Forbidden? Eu sou da escola que, assim, se a palavra, se o nome, ele não significa nada, ele é um nome totalmente inventado, a gente deixa do mesmo jeito. Se ele é um nome que significa algo que é muito específico, aí tem que traduzir, eu acho, porque ele fica artificial. As pessoas em português, quando elas estão falando, elas vão entender. Um exemplo é, o principal terra do Forbidden Lens é Ravenland. Ravenland, a terra do corvo. E aí, a gente não ia chamar toda hora de, porque é Ravenland tudo junto. A gente não ia chamar a terra do corvo, a terra do corvo, então eles foram para a terra do corvo, e quem é de Ravenland é Ravenlander, sabe? Então, como adaptar bem isso? Então, eu falei, acabou tendo que ser na invenção. Então, Ravenland, no Forbidden Lens em português, virou Corvandor. Corvandor. Corvandor, e quem é de Corvandor, é, então, e quem é de Corvandor é Corvandoriano. Corvandoriano. Então, Ravenland, Ravenlander, Corvandor, Corvandoriano. Então, tipo, aí tem que entrar na parte criativa, tem que inventar um pouco. Porque assim, aí eu até fui atrás, assim, puta, como é que eu traduzo o Land bem? Aí eu procurei todas as cidades brasileiras, aí tipo, puta, vai ficar Corvolândia, sabe? Terra Corvo. tudo era muito esquisito, então, aí eu falei assim, ah, no fim, Corvandor. É um nome que eu achei que soa legal. É, bem Tolkien, né? Mordor, Terminando em Or. É, aí eu falei, puta, tem um nome, eu acho que tem um nome que soa legal pra uma terra de fantasia, assim, pra um negócio assim, então. Esse é o famoso, a gente, os dinossauros do RPG brasileiro, a gente chama isso é o dilema de profunda água. Ah, sim, é, é o dilema de profunda água. Eu acho que... Agora vai virar o dilema de Neve Nunca. De Neve Nunca, Neve Nunca, exatamente. É, então, é, eu acho que é o seguinte, eu acho que depende do IP, da Intellectual Property, depende da fama do IP. Se o IP é muito famosão, né, se tem um jogo online, Never Winter Nights, se a galera já tá acostumada com Never Winter Nights, então, deixa Never Winter, porque já, o povo já sabe, né, a gente não joga masmorras e dragões, ninguém joga masmorras e dragões no Brasil, né, é, então, agora, se o IP não é tão conhecido como o Forbidden Lands, por exemplo, aí eu acho que você tem mais liberdade. Por exemplo, se eu fosse traduzir Warhammer, que eu sou alucinado, né, o meu Legião é uma homenagem ao Warhammer, se eu fosse traduzir Warhammer, eu ia, eu ia, eu ia penar, porque eu conheço a comunidade, o pessoal que, pelo menos aqui de Belo Horizonte, né, que joga miniatura e não sei o que, o pessoal já tá acostumado com os nomes em inglês, e, e com os nomes latinos, aí latino você deixa do jeito que é, com aquele neolatino, mas, então depende do IP, agora, se o IP é mais desconhecido, assim, por exemplo, eu, eu, eu apoio, eu fico feliz de ter contribuído pro pessoal prestar atenção numa lasanha, que lasanha, eu sou que nem o Garfield, adoro uma lasanha, uma lasanha, Books of the Fallen, a Proio, eu quero que publiquem tudo e tal, mas eu não tenho coragem de, eu não quero nem ver essa tradução, porque pra mim, o Steven Erikson é tipo o João Guimarães Rosa, que é o meu senhor e pastor, nada me faltará, João Guimarães Rosa, ele é intraduzível, ele é intraduzível, porque o cara, os nomes dele é muito massa, então se eles modificaram o nome dos meus personagens favoritos, eu não quero nem saber, modificar, pra não se estimular, pois é, mas eu não quero saber. Eu não só conheço, como eu sou amigo próximo da tradutora do Malazan, ela é, ela é doutora pela USP em letras, e, e eu sei dos esforços absurdos que ela fez pro Malazan, que, assim, uma das histórias que eu nunca esqueço, teve um podcast que ela participou comigo, do meu podcast, na realidade. Manda um abraço pra ela, fala que eu agradeço ela, de, cara, que ela falou assim, que, que na, no livro aparecia, assim, Shutters, de, veneziana, ou persiana, e ela falou assim, e aí, como é que eu chamo aquilo? Porque, não existe Pérsia, na, na, em Malazan, eu não vou chamar de persiana, e não existe veneziana, então eu não vou chamar de Veneza, não tem, não existe Veneza, porque, pra chamar de veneziana, então tudo que era derivado de uma palavra, aí, tipo, mudava. Olha, mas, larga a mão, aí não tem jeito, quando eu tava escrevendo, o Marca da Caveira, que vai sair, né, vai sair, vai sair, já, já tá pra sair aí, que é o romance baseado no Legião, que é, que é o romance que criou o Legião, praticamente, eu tive esses dilemas direto, entendeu? Direto, porque muito da nossa linguagem, vem da história do nosso mundo. Sim, sim, até chegar um ponto que eu falei assim, ah, quer saber? Que se dane, entendeu? Faz de conta que o som é parecido, entendeu? Tipo assim, a linguagem, eu já tô traduzindo de uma linguagem do mundo, que não é a minha, então, é como se eu fosse da Terra, eu imagino assim, eu sou da Terra, pra ela adaptar pra Terra, né? É, tô contando pra vocês uma história de uma outra dimensão, e aí eu tenho que usar a coisa da gente, mas isso é um dilema clássico, assim, e, mas o Steven Edson, ele não tá nem aí, ele usa termos do nosso mundo, na obra dele, mas, é complicado, sim, principalmente nome de personagem, porque, você sabe que o autor fez um trabalho ali, com aquele nome, e se você traduzir, muitas vezes você, então você tem que fazer uma engenharia reversa, né? Sim. Como a tradução, aquela, tem uma tradução, a tradução que eu tinha do Tolkien, foi uma tradução espetacular, que seguiu as anotações do Tolkien, para a traduzição em português, inclusive com termos que o Tolkien sugeriu, quer dizer, ele sugeriu, é a mesma coisa, faz, né? Sugeriu pra ser transformado em português, né? Aí é legal, porque teve um input do escritor, em cima das traduções, né? Uma das traduções mais espetaculares, que eu já vi, que eu conheço as duas obras, e comparei, é a do Harry Potter. A do Harry Potter é impressionante, eu, eu, assim, incrível, a tradutora, ela tem talento de escritor, porque as ideias que ela teve são genial. E aí fica a dica para o pessoal que quer trabalhar com tradução, sim, leia, leia muita literatura, leia muito, leia poesia, leia literatura, leia alta literatura, se arme de vocabulário na sua cabeça, leia alta literatura brasileira, leia alta literatura, se a sua língua alvo vai ser em inglês, você vai ter que ler os medalhão, vai ter que ler um Shakespeare, ah, que saco, vai ter que ler, leia alta literatura brasileira, leia Machado de Assis, leia Graciliano Ramos, leia Clarice, leia, porque você tem que ter, cara, você tem que ter muito vocabulário. Sim. Você tem que ter, você tem que ter um arsenal para ir para a guerra, cara. É. E, ainda mais para traduzir RPG e traduzir literatura, que você não, o Google Tradutor e nada é a mesma coisa. É. Pega um texto de literatura e joga lá. É, não tem, isso não tem atalhos, não existe atalho. Não tem atalhos, isso é na raça, é na raça. E, se for traduzir RPG, você aí que está nos escutando e quer traduzir RPG, vem a dica do Tio Nitro. A minha dica é o seguinte, tenha muitos livros de RPG em casa, vários, e de RPG português, brasileiro, porque aí, quando chega na hora, né, que o Gustavo estava falando ali do Faustion, você pode ver. Tem uma referência. o D.I.D.V.I.R., o A.D.I.D., o Daemon, armas medievais, você vê o que que o povo, como é que o povo resolveu essa situação, e isso ajuda bastante. É porque eu estou vendo que esse Forgottenhamus é o da Abril, aquele mapa ali atrás de Andermalton, é o da Abril ou esse é o original? Esse... Não, ele é da Abril. Não, ele é em português, ele é em português, é. Sim. Então, é bom ter os livrinhos lá da Abril, os livrões de A.D.I.D. da Abril, que hoje vale a nota. É. Legal demais. Ó, Gustavo, muito obrigado, vou te chamar aqui de novo. obrigado a vocês. Beleza, eu aceito, foi muito bom o papo, foi legal pra caramba. Isso. E fala de novo. Eu adoro falar de livro, adoro falar de RPG, então. Tá fácil. Massa, massa. E eu, você curte Malazã, então depois um dia eu vou fazer um Nitrocast Malazã. Pessoal conheceu a Malazã? Passa. Você já leu tudo? Já leu a saga toda? Não, eu li os dois primeiros, eu li, eu tô lendo o terceiro agora em inglês, porque infelizmente o segundo ficou parado aí, né? Depois do segundo a editora não quis mais lançar aqui no Brasil, em português. Não tem problema, a gente conta, a gente conta a história toda, inclusive no final, sabe o que acontece com o deus das correntes, The Chain God? Eu não vou falar, eu não vou falar. A história é tão complexa que não tem nem jeito de eu dar história. Não adianta. Isso que eu ia falar. Você falar o final, tipo, não vai fazer nenhuma relação com o começo. É, vai fazer nenhuma diferença. Acontece muita coisa no meio, né? Uma pergunta aqui, uma pergunta aqui, uma moleatória aqui, bem no estilo, Fade and Lens, moleatória. Qual que é a tradução que a sua amiga fez para Bridge Burners? Porque é do primeiro livro. São os queimadores, é, putz, queima-pontes? Não, não é queima-pontes, é, Bridge Burners, eu acho que, eu acho que é tipo um negócio meio queimadores de pontes mesmo, uma coisa assim, mais assim, separada. Queimadores de pontes, queimadores de pontes. ou então lá no meu canal, no, 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 sei lá, no Cashbox, dá para comentar. E aí, a gente vê o esquema-pontes, os Bridge Burners. Cara, não lembro, só porque você falou agora, é, eu realmente não lembro, eu lembro que, eu lembro do violinista, eu lembro dos personagens em si, é, mas... E o Carlos Orlong é Carlos Orlong, né? Sim, não, aí é, aí é normal. Aí não dá. Mas o Rudy virou o, o, o Capuz? O Deus Rudy, é, o Capuz, é, é o Capuz, é o Capuz. É o Capuz. O Capuz é legal, o Capuz é bem legal. é, aí tudo bem. É. O que, o que eu acho mais engraçado, infelizmente não ficou, é o, o Talk the Young, ele, ele é, o jovem toque, porque toque o jovem não ia ficar bom, né? Toque o jovem, é, toque o jovem, toque o jovem. É, tem que tomar cuidado, tem que ler a voz alta. Tá, Joel, grande abraço, Gustavo. Abraço, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Legenda por Sônia Ruberti